Avaliando os skates de dedo dos meus alunos. Matos usa o clássico, Tech Deck. Nota. 10 de 10 e Tech Deck muito nostálgico. Esse é o Fael. Fael inovou e trouxe os skates da Rato Wiz. Nota. 10 de 10 e achei muito divertido. O Leon não sabe brincar. Ele trouxe logo o meu favorito, o skate da Vals. Nota. 10 de 10 e Vals e Vals. O SUS me surpreendeu. Ele curte dar um rolê no carrinho. Nota. Infinito de 10. Achei super criativo. Ei, qual foi o seu favorito? Achei super criativo. Achei super criativo. O Us. Utah. Lalí. Achei super criativo. Achei super criativo. Um olvido de tomar asalto.